Um tribunal de Milão decidiu nesta segunda-feira adiar o processo 1000 sobre corrupção de testemunhas e rejeitou os recursos apresentados pelos advogados de defesa de Silvio Berlusconi no caso Rubi Gate Berlusconi sempre arruma uma desculpa para não comparecer ao tribunal e faz de tudo para não renunciar porque se renunciar vai ser colocado em prisão domiciliar Com essa idade ele não pode ir para a cadeia A pior coisa que poderia acontecer com ele é cumprir sentença em uma de suas mansões Coitadinho, ele nem precisa se cansar procurando uma casa Estamos aqui para expressar indignação com a situação Um chefe de governo em julgamento, processado, corrupto Não podemos continuar assim Berlusconi, que havia anunciado sua presença na audiência, acabou não se apresentando